Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou dar Alceana, silêncio, traz água, vai chover Pra me sentir assim Eu tenho uma doença, me ganhou um metro e sessenta e acabou De entrar aqui naquela porta, fecha a porta Aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Ai, vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Ai, vai ser pior o estrago Segura a prefeição Brasileira E o peito tá doendo E o peito tá doendo E o peito tá doendo